E orquestra você não toca mais agora? Graças a Deus. Por quê? Por quê? Brincadeira, eu gosto, mas eu toquei muito tempo em orquestra e eu gosto mais da sala de aula. A sala de aula, eu tenho autonomia para o que eu faço. Na sala de aula eu conduzo do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que é melhor. Na orquestra você tem que ter uma conjunção de fatores para tornar aquilo interessante. Então você tem que ter uma orquestra boa, você tem que ter todos os seus colegas com o mesmo empenho que você tem em fazer um trabalho legal, nem sempre é o caso, tem gente que não está com aquela vontade. Você tem que ter um bom maestro também, nem sempre é o caso. E eu não sei, é perfil, tem gente que adora. Meu pai ama orquestra e qualquer orquestra deixa de feliz. Eu já toquei há 15, 20 anos em orquestra e foi bom, foi importante, mas eu prefiro a sala de aula. Eu gosto muito de música de câmera. Eu gosto da autonomia, eu gosto de ter ideias musicais e conseguir aplicar. Orquestra, você depende do que um... Quando você é espala, você tem um pouquinho mais de autonomia, mas ainda assim é a visão do maestro, os andamentos do maestro, o pensamento dele. Eu sou mais camerista, eu gosto de ter uma certa liberdade. E aí